Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Prospero ano e felicidade I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the birth of my heart I wanna wish you a Merry Christmas